Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel, com vocês novamente, trazendo a Palavra de Deus, querendo compartilhar com você tudo aquilo de bom que Deus tem reservado para mim, para você, através da Bíblia, através da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, continuando o Evangelho de João. Hoje, compartilhar com vocês João capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Então, abra a sua Bíblia ali, João capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. E aí você vai ver que a gente vai continuar a trabalhar na introdução do Evangelho de João. João vai usar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, ele vai usar como se fosse uma introdução para o seu Evangelho. Por que isso é importante? Porque na introdução, geralmente, aparecem os temas principais que o autor pretende abordar durante o seu livro, durante a sua obra. Então, é muito importante a gente prestar atenção na introdução, porque é nessa introdução que a gente vai ver alguns dos temas mais importantes que João vai abordar durante o seu Evangelho. Então, abra a sua Bíblia aí, João capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Essa é a Palavra de Deus para nós hoje. Eu vou ler na minha versão, que é a versão ao meio da atualizada. Você pode ficar à vontade e acompanhar na versão que for melhor para você, tá? João capítulo 1, versículos 14 até o 18. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Esse é o de quem eu disse o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Esse João que aparece aqui no versículo 15, não é o João apóstolo. O João apóstolo é aquele que escreve esse Evangelho, é o ator desse livro que a gente está lendo. Esse João aqui, que aparece no capítulo, no versículo 15, é o João batista, o João, o batizador, né? Continuando, porque todo, versículo 16, Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém, graças a Deus. Então, como eu disse pra vocês, capítulo 1 de João, do versículo 1 até o versículo 18, funciona como se fosse uma introdução ao Evangelho de João, tá? Outra coisa que você tem que se lembrar é de que esse Evangelho aqui foi escrito por João, o apóstolo. João que fazia parte do grupo de 12 pessoas que Jesus chamou pra ajudar no seu ministério e pra testemunhar todos os milagres, tudo aquilo que Jesus viria a fazer durante o seu tempo aqui nesse mundo. João apóstolo, ele então escreve esse Evangelho. Foi o último Evangelho a ser escrito, bem depois de Marcos, Mateus e Lucas. Então, muitas das coisas que aparecem nos três primeiros Evangelhos, eles são tratados brevemente aqui nesse Evangelho, ou não são nem tratados, ou alguns temas que são importantes pra João, esses sim aparecem de uma maneira muito mais profunda. Parece que Jesus, ele pega, João, ele parece que João pega e ele faz um zoom pra mostrar o detalhe daquele evento. Então, é um Evangelho muito interessante, mas ao mesmo tempo é um Evangelho bem denso, né? Ele tem muita profundidade. E principalmente quando a gente começa a estudar essa introdução, você vai ver que, como eu disse, aparecem os temas, e esses temas aí vão aparecer de muitas maneiras, diversos temas, e de maneira muito mais profunda. Parece que são temas simples, mas que depois eles vão ser tratados com uma profundidade extrema, né? E vamos então continuar aqui lendo a introdução, começando do versículo 14, e aí você vai entender por que o Evangelho de João é um Evangelho tão profundo, mas ao mesmo tempo com muitas pérolas, muitos tesouros espirituais pra nós hoje, tá? Olha aqui no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante aqui, novamente, Jesus sendo chamado de verbo, de palavra. E lembra que na semana passada eu expliquei pra vocês que quando João chama Jesus de a palavra, o verbo, ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento. Em Jesus, nós temos o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu, de tudo aquilo que Deus falou e de tudo aquilo que Deus fez. Ele, Jesus, é, na forma humana dele, na pessoa dele, toda a plenitude de Deus, inclusive as profecias, as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Por isso, então, que Jesus é chamado de o verbo, a palavra. E olha que interessante aqui. E o verbo se fez carne, se encarnou, se tornou humano e habitou entre nós. Olha que interessante aqui. Por que isso é interessante? Porque você vai ver que durante o Evangelho de João, muitas das coisas que João vai falar, vai mostrar pros seus leitores, tem muita base no Antigo Testamento. Então, quando ele assumia que alguns dos seus leitores, ou na grande maioria dos seus leitores, tinham um conhecimento da religião e da cultura judaica da época, da cultura israelita da época, né? Então, é importante entender que, para o judeu dessa época, Deus, ele habitava, mas ele habitava somente num lugar, e habitou somente durante uma época, e foi de uma maneira muito especial. Quando? Foi quando o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava peregrinando do deserto, saindo da terra do Egito, da terra da escravidão, pra ir pra terra prometida, lá em Canaã, que Deus havia prometido. Então, durante essa peregrinação, durante essa viagem no deserto, Deus deu pro povo dele o tabernáculo, que era uma tenda onde somente Moisés entrava, e ali Moisés falava com Deus. Então, as pessoas, elas não viam Deus face a face, e somente viam Deus esporadicamente, quando a glória de Deus baixava sobre a tenda, a nuvem baixava, e Moisés falava com ele. Então, eles viam apenas como terceiros aí, de uma maneira muito impessoal. Então, olha o que João está falando aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quer dizer que agora, Jesus, na sua pessoa, na sua forma humana, na sua forma encarnada, Jesus trazia toda a sua plenitude, e ele habitou entre nós. Então, isso era uma coisa, assim, única, naquela época. E ele habitou entre as pessoas, não apenas ele trouxe de volta aquela glória do Antigo Testamento, mas que agora é de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais grandiosa. João complementa aqui falando, cheio de graça e de verdade. Olha que interessante essas duas palavras. João vai repetir novamente essas duas palavras. João já repetiu graça muitas vezes, porque é um conceito muito importante a gente entender. Porque graça, de uma maneira muito simples, significa um presente imerecido, um favor que você não merece receber. Então, isso é graça. Por que graça? Porque João entende que nós não somos merecedores de tudo aquilo que Deus traz para nós através de Jesus Cristo. De que Jesus, habitando entre nós, isso demonstra graça. Porque nós não somos merecedores de que Jesus habite entre nós. Que Jesus ande no nosso meio. Que Jesus opere milagres. Então, quando Jesus encarna e vem ao mundo, quando Jesus, ele assume a forma humana, se torna 100% homem, e Jesus, Deus, ele vem ao mundo, então isso é graça. Porque nós não merecemos que Deus faça isso. porque a gente não podia chegar a Deus, porque Deus é único. Jesus é único. Ninguém poderia chegar a Deus, ninguém poderia chegar a Jesus Cristo por causa da santidade de Jesus Cristo, por causa da divindade de Jesus Cristo, mas então Jesus decide habitar entre nós, tomar a forma humana, e por isso que para João, isso é graça. Não isso somente é graça, mas também é verdade. E por que verdade? Porque simplesmente Jesus é Deus. Jesus não é apenas mais um Deus. Jesus não é outro Deus. Jesus é Deus. Da mesma maneira que Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, porque ele é o Deus Filho, e da mesma maneira que o Espírito Santo é Deus Espírito Santo. O conceito aqui da Santíssima Trindade, a doutrina da Santíssima Trindade, ela é clara no Evangelho de João, assim como em toda a Bíblia. A trindade é uma coisa que nós jamais vamos entender. Por quê? Porque se a gente entender Deus, a gente se torna maior do que Deus, ou se torna como Deus. E quando eu falo em entender Deus, significa entender Deus como o ser de Deus, a pessoa de Deus, a natureza de Deus. A gente pode afirmar coisas a respeito da natureza de Deus, mas ter um completo entendimento é difícil. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, agora a gente vai abrir um parênteses aqui. A Santíssima Trindade, o que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade existe apenas um Deus. E esse Deus é, existe, subsiste em três pessoas. Não são três deuses. É um Deus, três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas três pessoas não são três personalidades, três manifestações do mesmo Deus, não. Três pessoas distintas, porém, um só Deus. Ah, não entendo isso. É, não dá pra entender. Mas, essas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são iguais. iguais em atributos, em glória, em santidade, em poder, em autoridade, eles são iguais, porque é Deus. Ok? Então, por isso que, às vezes, a gente vê, essa, às vezes, a gente vê que a Bíblia tá meio complicada, é porque a Bíblia, ela mostra esse relacionamento das três pessoas da Trindade, mas é um Deus só. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender. Como eles são iguais, nenhum deles foi criado, porque Deus não é criado, Deus não pode ser criado. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Mas vamos continuar aqui, se você tiver alguma dúvida, você pode postar um comentário, me mandar uma mensagem por e-mail, ou me mandar uma mensagem através de um aplicativo, WhatsApp, Messenger, e aí a gente conversa. Tudo bem? Mas voltando aqui, então, Deus, em toda a sua plenitude, através da pessoa de Jesus Cristo, habitou entre nós. Pra João, isso é graça, porque nós não merecemos isso, e isso é verdade, porque Jesus Cristo é Deus. Quando Deus se decidiu manifestar a humanidade, ele se manifestou através de uma só pessoa, Jesus Cristo. E olha o que João continua falando aqui. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João coloca aqui bem claro que isso daqui não foi uma história que eu ouvi falar, não foi uma visão apenas que eu tive, isso não foi uma experiência pessoal, mística pessoal, isso não foi um sonho, não, mas nós vimos, ele coloca aqui, enfatiza que ele foi uma testemunha ocular, e não apenas isso, que muitas pessoas, juntamente com ele, viram a glória glória de Jesus Cristo. A glória como do unigênito do Pai. Esse termo unigênito, aqui, é um termo muito importante, que significa o único gerado. É como se fosse o termo que a gente usa, filho único. Não existe outro. Filho único. Quando você tem mais de um filho, você tem primogênito. primogênito significa o primeiro de outros, primo, primeiro, o primeiro gerado, o primeiro gerado, e tem os outros que também foram gerados. Agora, unigênito significa único gerado, é o filho único. Então, aqui, João mostra que Jesus é o único, e é singular em todos os sentidos, porque ele é Deus, Deus encarnado, que veio ao mundo para nos salvar do pecado, e que veio trazer a verdade para todos nós, a verdade de que Jesus é o único Deus, o único Senhor e Salvador. Continuando aqui agora, a partir do versículo 15, João, o apóstolo, para enfatizar a sua mensagem e para introduzir outros conceitos e para construir o seu evangelho, então, João, agora ele começa a colocar o testemunho de João Batista. Por que isso é importante? Por quê? Porque o termo evangelho significa boas novas de vitória, boas novas de batalha. Então, o que é evangelho? Evangelho foi um termo grego que era utilizado na época para se falar das boas novas de vitória quando um rei saía para a batalha e ele era vitorioso. então, um mensageiro levava o evangelho para a cidade natal do rei, para que essas pessoas pudessem preparar uma festa de vitória e aí, quando o rei chegasse na cidade, era festa. Então, era comum quando o rei tinha uma vitória, ele mandar um mensageiro primeiro, na frente dele, levando as boas novas, levando o evangelho. Esse mensageiro chegava, falava da vitória, falava da grandiosidade do rei, falava da força do rei, como os inimigos foram derrotados, se preparava a grande festa, então, aí o rei entrava na cidade em triunfo, marchando em vitória ali, e aí era uma grande festa. Então, olha a mensagem do mensageiro do rei. É isso que João quer mostrar aqui. Então, olha, versículo 15, João Batista, o testemunho do mensageiro. João Batista testemunha a respeito dele, Jesus, e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, o primeiro lugar, por quanto já existia antes de mim. então, olha que João, o apóstolo, ele começa a enfatizar a pessoa de Jesus Cristo. Então, por que o evangelho de João, ele é tão profundo? Porque ele quer mostrar não apenas os grandes feitos de Jesus, ele quer mostrar não apenas aquilo que Jesus falou, mas ele quer mostrar Jesus, a pessoa de Jesus, quem Jesus é. Jesus Deus e a sua graça, a sua verdade. E aqui nesse versículo 15, então, no testemunho de João Batista, João, o apóstolo, ele enfatiza a primeira coisa aqui, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, o que vem depois de mim. Então, o que que João Batista estava mostrando? estava apontando para Jesus que ele é o rei. O mensageiro que leva a mensagem, ele não é nada, a festa não é para ele. Ele não deve ser recebido como se fosse rei. Quem deve receber o rei como rei é o povo. E quem deve receber toda a honra de rei é o próprio rei. Então, João deixa claro que quem deveria ser recebido com respeito, quem deveria ser recebido com glória, com honra e com amor é Jesus Cristo. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Ele tem, ele merece o primeiro lugar. Ele merece ser o número um de todas as coisas. Porque já existia antes de mim. Isso é muito importante a gente mostrar aqui porque, como eu disse para vocês, João mostra Jesus na sua plenitude. Ele quer mostrar Jesus na sua plenitude. E para João o fato de Jesus ser Deus é muito claro. E João enfatiza aqui essa pré-existência de Deus, de Jesus Cristo. Jesus sempre existiu. Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Lembra no versículo 1 o que João falou? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2 ele estava no princípio com Deus. Então, para João não existe sombra de dúvida a respeito da pré-existência, a respeito da divindade de Jesus Cristo. Continuando, versículo 16 porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João então mostra que o testemunho de João Batista também enfatizava a graça, a graça, a plenitude de Jesus Cristo. O que é plenitude? Plenitude é cheio de todas as partes, é cheio de todas as coisas onde não há falta. plenitude, abundância, né? Então, em Cristo há plenitude e graça sobre graça. Olha que importante aqui novamente essa palavra chave para se entender o nosso relacionamento com Jesus Cristo baseado na graça. É um favor e merecido, um presente que a gente não merecia, mas que mesmo assim Deus resolveu no seu amor, no seu cuidado por nós conceder, dá para nós. Então, aqui, o testemunho de João mostra que o fato de Jesus Cristo estar em nosso meio, vir a esse mundo, é baseado na graça e é graça sobre graça. Continuando aqui, versículo 17. porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, João continua enfatizando aqui o graça e verdade. Lembra que ele começou lá no versículo 14, repete agora novamente no versículo 17. E aí, olha o que ele enfatiza, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque a lei, isso é importante a gente entender, a lei, a lei ela serve pra uma coisa, pra apontar um erro. A lei, ela não consegue te salvar. Entendeu? A lei consegue parar o mal, a lei consegue prevenir o mal, a lei consegue restringir, conter o pecado, mas a lei não consegue salvar. Deu pra entender? Então, olha o que que acontece. Deixa eu explicar pra vocês. Se eu falar pra vocês assim, não é o que eu vou falar, né? Tá no mandamento assim, né? Não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. O que que é o que significa? Você não vai mentir. Você não vai mentir a respeito de alguém. Você não pode mentir a respeito de alguém. Então, o que que isso revela? Revela que Deus é santo, revela que Deus não gosta de mentira, revela que Deus gosta de verdade. E o que que acontece? E deixa muito claro que a gente não deve mentir a respeito das outras pessoas. Não darás falsos testemunhos. Principalmente num contexto de corte, de julgamento. Você não vai mentir. Você não vai dar um falso testemunho. Você não vai ser uma testemunha falsa. Então, aí a gente vê que isso aí tem o poder, então, de mostrar duas coisas. Primeiro, que Deus não gosta disso. Então, opa, então eu não vou fazer. Eu gostaria de mentir para salvar o meu amigo, mas eu não vou mentir. Então, está refreando o mal. Está parando o mal por ali, mas ao mesmo tempo, o que que acontece? Se eu, por exemplo, for uma falsa testemunha, a lei tem o poder de apontar o pecado. Opa, Daniel mentiu na corte, Daniel é pecador. Mas é só, a lei não tem como me salvar. E agora? Pequei. Ela não tem como me salvar. e é por isso que, então, que ele fala o seguinte, que a lei, os dez mandamentos e todas as leis do Antigo Testamento foram dadas através de Moisés, mas, olha aqui, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei veio através de Moisés, mas agora a graça, a graça que possibilita nos salvar através da verdade em Jesus Cristo veio através de Jesus Cristo. Ele mesmo trouxe a graça e a verdade que agora abre caminho para nos salvar. Por quê? Graça é um favor imerecido, a gente não merece ser salvo por causa dos nossos pecados, mas mesmo assim em seu amor incondicional, Deus decidiu nos salvar através da graça e da verdade. Nos salvar através da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio para trazer isso. Então, o Evangelho de João, ele é muito rico, porque ele trabalha com todos esses temas e a gente vai voltar nesses temas durante o nosso estudo aqui. Vamos para o versículo 18 agora. Ninguém jamais viu a Deus. Olha, olha agora, lembra que eu falei da Santíssima Trindade no começo? Vamos prestar atenção e colocar aqui no cantinho da nossa mente aquela breve explicação sobre a Santíssima Trindade que eu dei no comecinho do nosso vídeo. Olha aqui, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é esse Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito, o Deus unicamente gerado, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, isso agora é um conceito que João está trabalhando, que é onde aparece a Santíssima Trindade. Ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus, ninguém viu Deus. Nem mesmo Moisés viu a Deus. Moisés viu uma nuvem, ele falava com Deus, mas ele não via a Deus. Ele não era permitido ver a Deus. Se teve um momento que Moisés quis ver a Deus, ele viu uma manifestação visual de um milagre. Agora, ele não viu a Deus propriamente. E aí, ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, olha esse termo unigênito, que apareceu antes aqui no versículo 14, como do unigênito do Pai. E agora, ele está usando esse termo unigênito de novo, o Deus unigênito Jesus Cristo, que está no seio do Pai, Pai quem é? O Deus Pai, a Santíssima Trindade, o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, que tem esse relacionamento com Deus Pai, é quem o revelou. Então, quer dizer, é claro aqui que João quer mostrar que Jesus Cristo é Deus, que existe esse relacionamento que é inconcebível, que é impossível de se entender, esse relacionamento entre as pessoas da trindade, mas o que é importante a gente enfatizar é a verdade, a verdade de que Jesus Cristo é Deus e é em Jesus Cristo que a gente consegue entre aspas ver Deus, né? Mas na realidade esse ver Deus, esse conhecer ser Deus não é algo que a gente faz, mas é algo que é revelado para nós. Olha aqui o termo que João usa, é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus unigênito que está no seio do Pai, que goza desse relacionamento da trindade, Jesus é quem o revelou. Jesus então vem a ser a expressão exata de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Essa habilidade de se conhecer a Jesus Cristo não é algo que vem de nós, é baseado na graça, é um presente, é um favor que nós não merecemos, mas que quando nós conhecemos, nós conhecemos a verdade. Que verdade é essa? que Jesus Cristo é Deus encarnado. E Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus, e em Jesus Cristo nós temos a plenitude, toda a plenitude de Deus. Amados, hoje, a mensagem que eu gostaria de deixar para você é o seguinte, a América é muito dura com imigrante. Eu escutei as palavras de uma pessoa muito sábia, que na América é onde você ganha o ouro, mas te arranca o couro. A América é dura, você conquista as coisas, mas a América também te tira muitas coisas. E uma das coisas que eu gostaria que você pudesse ganhar, conquistar e levar para sempre com você, não é o ouro que um dia vai sumir, mas como a palavra fala, é o ouro onde ladrão jamais rouba. É um ouro que não perece, é um ouro que não desaparece. Esse é o ouro de Jesus Cristo, um conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Se você foi tocado por essa mensagem, se você vê que você gostaria de conhecer a Jesus Cristo, depois da mensagem eu te encorajo a falar com Deus, a falar com Jesus e pedir, Jesus, eu quero te conhecer. eu sei que é algo que não vem de mim, mas é algo que como a sua palavra fala no versículo 18, é baseado na graça, é algo que tem que ser revelado, então eu peço Deus, Jesus Cristo, que você se revele a mim, eu preciso te conhecer. Saiba que todo esse vazio que você sente e que você tem buscado preencher com todas as coisas desse mundo e talvez esse vazio que te trouxe para a América, esse vazio só pode ser preenchido com uma pessoa, não com uma coisa, uma pessoa e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Que você seja abençoado durante essa semana, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que a graça e a verdade de Jesus Cristo esteja por todas as áreas da sua vida. Até a próxima semana, Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.